É galera, o lançamento de Street Fighter 6 está cada vez mais próximo, junho se aproxima e todos nós aqui na comunidade estamos nos perguntando se teremos ou não pelo menos mais um Betinha para a gente poder aproveitar desse jogo maravilhoso antes do seu lançamento oficial do jogo completo e tudo mais. E parece que tem coisa vindo aí no horizonte meus amigos, eu vou mostrar tudo para vocês aqui em termos de notícias, a gente vai aproveitar também poder dar uma conferida no Steelbook maravilhoso que eles revelaram para a gente recentemente e também de um evento próximo aí que pode ser que aconteça algum tipo de anúncio também né. Saudações Eli, sou o Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui nesse canal delicioso, se você está curtindo aí, você já sabe o procedimento né, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube. E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento. Então vamos lá meus amigos, eu vou trocar minha tela aqui para a gente poder conferir inicialmente, eu preciso mostrar isso aqui para vocês pessoal, que é esse Steelbook do Street Fighter 6 maravilhoso que eles revelaram recentemente aí para a gente né, por um preço de 9 dólares e 99 centos como vocês podem ver aqui na Best Buy, que foi publicado aqui pelo perfil do Wario64 no Twitter. E como vocês podem ver aqui meus amigos, eles fizeram uma arte muito legal de cada um dos personagens né, aqueles portraits, aqueles retratos que eles colocam no site oficial do Street Fighter para a gente. Só que eu achei um toque muito legal deles terem feito que os personagens que estão aqui no meio né, como o Ryu e o Gaio, eles estão entrando no espaço de outros personagens, o que dá um efeito muito legal visualmente né cara. Isso aqui é a parte de fora né, do Steelbook, não é a parte do disco, no entanto, nós temos também sim a parte do disco aqui dentro, trazendo mais personagens do Street Fighter para nós, como Ken, Jamie, Dawson, nosso querido Honda, onde vai vir o disco aqui, as presilhazinhas aqui para eles colocarem algum folhetinho ou manual, alguma coisa do gênero. Embora os folhetinhos estejam dominando nas mídias físicas aí, raramente a gente tem um jogo com um manualzinho mais robusto, completo e tudo mais, saudades dos games antigos que vinha isso. Mas é isso galera, esse daqui é o Steelbook que eles mostraram pra gente, que nós vamos ter do Street Fighter 6, muito legal, gostei pra caramba, espero poder adquirir aí um dia, quem sabe né. E aí meus amigos, bora lá pra matéria que é a cereja do bolo desse vídeo, relacionado aí ao possível beta que pode acontecer ainda neste mês de abril cara, mais pro final aí. Eu vou ler aqui a matéria pra vocês entenderem como tudo aconteceu e porque que tá rolando esses rumores, esses burburinhos aí pela comunidade do Street, ó, simbora. Street Fighter 6 está programado para ser lançado em 2 de junho, mas parece que os jogadores podem ter a chance de conferir o jogo muito antes. Se acreditarmos em um novo vazamento, uma versão beta do jogo ocorrerá durante o mês de abril. O vazamento vem do streamer Eiko Kano, que mencionou o beta durante uma transmissão recente. Um clipe do vídeo de Kano foi compartilhado, eu sei que é Kano, mas eu falo Kano porque eu lembro do Mortal Kombat e tudo mais, não reparem tá. No Twitter, por Ryan Harvey, um veterano da comunidade de jogos de luta. De acordo com o Harvey, Kano é convidado regularmente para Capcom TV e não pareceu perceber que o beta não era de conhecimento público. E aí eles colocaram aqui o referido tweet, né, que é que ele tá falando em japonês e tudo vai ser meio difícil da gente entender alguma coisa. Mas é mencionado aqui sim que no momento que ele tá falando aqui, participando do Capcom TV, que é um programa japonês onde eles trazem novidades aí dos principais games da Capcom e tal, inclusive do próprio Street Fighter 6, ele acabou soltando essa ali no meio do caminho. Pelo que eles disseram aqui, né, pelo que a gente pode entender, ele realmente não sabia que ele estaria confirmando alguma coisa para o público. Mas, aconteceu, e agora a gente tem que esperar aí realmente um anúncio oficial da Capcom sobre se teremos ou não, mas vamos continuar aqui para poder terminar a matéria e eu ainda tenho que mostrar um evento aqui para vocês, ó. Vários betas para Street Fighter 6 foram realizados no ano passado, mas foram fechados. A primeira versão beta atraiu tanto interesse que as pessoas começaram a vender seus códigos de acesso online, isso é verdade. A Capcom não repetiu esse erro para o segundo beta, mas mostra o quanto há interesse no novo jogo. Espero que esse vazamento seja preciso e mais jogadores possam ter a chance de experimentar Street Fighter 6 por si mesmos, especialmente aqueles que estão em dúvida sobre o jogo. E aqui eles dão um overview sobre a franquia Street Fighter de um modo geral, né? E aí falando um pouquinho relacionado aí a essa beta, se ela pode acontecer, se ela deveria acontecer realmente ou não, eu acho que deveria sim, e eu acho também que, de acordo com os rumores aqui, pelo que estão dizendo, este seria um beta aberto, ou seja, liberado para todos os jogadores, mesmo aqueles que não tiveram acesso ao beta 1 e ao beta 2 com as chaves e tudo, para justamente fazer o teste definitivo antes do seu lançamento oficial no dia 2 de junho, para testar aí os servidores, o novo netcode aí com uma quantidade massiva de pessoas ao mesmo tempo ali brincando, se divertindo com o game e tudo mais, para eles poderem fazer os ajustes finais. E eu acho que seria muito legal, né cara, geral ter acesso a esse jogo aí, imagina só o quanto que ficaria lotado o online do negócio ali, né? O Battle Hub e tudo mais, com aquele monte de bonequinhos sentado lá nos consoles, mano, ia ser muito legal. Ia ter muita gente poder testar os minigames também, porque eu vi poucas pessoas testando nos betas que nós tivemos e tudo. Então assim, eu espero demais que venha sim mais um beta, porque eu quero muito jogar antes do lançamento oficial, e também eu quero demais que várias pessoas, inclusive muitos aqui do canal que não tiveram acesso aos outros betas, né, tenham a possibilidade de jogar o game para poder ver como é que ele está realmente delicioso, meus amigos. E aí galera, não para por aí, eu só preciso mostrar para vocês rapidamente aqui um outro evento que vai rolar do Street Fighter, tá? Que é o Metro City Academy. Nós já fizemos vídeos sobre isso daqui, trouxemos informações sobre esse evento para vocês, onde eles estão fazendo ali, cara, um detalhamento, né? Cada semana que eles fazem esse evento aí, normalmente é toda sexta-feira, eles levam um convidado ali que participa ativamente da FGC, para poder pegar algum personagem e tudo mais ali, e dar uma destrinchada nele, né? Explicar os conceitos dele, como é que funciona, como se jogar de forma mais aprimorada, vamos dizer assim, com aquele boneco, né? E a gente pode ver aqui, ó. Sintonize na Metro City Academy no dia 7 de abril, às 13 PT. Aqui deve ser por volta de 17, 18 horas, que são os horários padrão que estão acontecendo aí o Metro City Academy, e tudo, e eles vão ter como convidado especial lá o The Sphere Hunter. Aí eles colocaram aqui, ó, a prenda jury, tema do Zangief também, que eles devem apresentar para a gente lá, e sorteios. E por que eu estou trazendo isso daqui? Como a gente não tem mais nenhum tipo de anúncio bombástico do Street Fighter 6, pelo menos eu acredito, né? Porque os personagens já foram todos mostrados para a gente. Existe uma remota possibilidade, talvez em algum desses eventos que eles estão fazendo do Street aí, eles aproveitarem para poder anunciar esse novo beta para nós. Inclusive, eu queria agradecer o meu querido amigo João Fernando, lá do grupo dos subs, que me avisou sobre esse evento aqui, eu não tinha visto o tweet, foi quando ele comentou comigo que eu vim aqui conferir e tal, poder pegar as informações e passar para vocês. Mas, como eu estou falando, né? Embora seja remota a possibilidade deles anunciarem qualquer coisa para a gente, nesse Metro City Academy, quem sabe não acontece, né? Ou eles aguardam aí, talvez um State of Play, alguma coisa que vá rolar, ou eles anunciam um evento específico do Street Fighter, um update, né, como eles costumam fazer da franquia, para poder, talvez, mostrar um pouco mais do World Tour, que eu acho que seria legal se eles apresentassem um pouco mais de detalhes sobre esse modo para a gente. E aí, eu já aproveitava e mostrava também um beta. Isso aí, meus amigos, só o futuro breve vai dizer para a gente, e, obviamente, eu quero muito saber a opinião de você e agora, querido espectador que está assistindo. O que vocês acham, cara? Será que teremos, sim, mais um Betinha para a gente poder desfrutar do Street Fighter 6 antes do seu lançamento? Vocês gostariam de jogar para poder sentir um pouco mais do jogo ali? Vocês que não tiveram a oportunidade de jogar o beta e tal, vocês estão ansiosos para poder conferir o game antes do lançamento para poder decidir a compra e tudo mais? Ou vocês já compraram a parada, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, eu vou adorar ver a opinião de cada um. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like e não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri